E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscrevam no canal Tia Ocenin pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo cara em Roma, com 600 mil inscritos. Deixem nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD. Tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. Tromboco Yongui, por isso que eu sou rugal. Do beat de Dey Sião, mas contra mim cê dançou mal. Por isso meu mano, pode remexer seu ombrinho. Por isso que agora, você fica até pianinho. Vou te batendo, que agora eu tô é tranquilinho. Tik Tok, desenrola e volta de ladinho. Você sabe a rima em brasa, você não volta de ladinho. Você vai voltar mancando pra sua casa. Fazendo o palmo que eu chego tranquilo agora no intuito. Eu não gostei do jeito que você remexe. Eu rimo e ainda me remexo muito. Manda gascar, vai ficar igual uma goma de mascar. Tá fudido, vai ficar esmagado. Olha quantos dentes tem pra te mastigar. Quantos dentes ele tem pra mastigar? Só que eu mando o papo reto. Só que você vai quebrar todos os seus dentes. Porque o moleque aqui é de concreto. Você entendeu meu mano? Acho que você tá fumando erva. Madagascar, você remexe muito. Esqueceu que é o leão que comanda na selva. Ah, para de graça meu mano. Eu te jogo pra luz. Quem comanda na Zé, Rai, o Jay, o Johnny, é Rui, o Julian. Tá ligado meu mano? Como é que agora você já foi? Oi, 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 oi. Oi, oi, eu tô no instrumental. Vai tomar um tchulala. Oi, oi, tchau, tchau. Ei, 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 ei. Ele se remexe, remexe. Eu corto o seu pescoço. Você vai se remexer muito. Quando eu quebrar seu osso. Você sabe que você é um vacilão. Corta o pescoço e ele vai continuar mexendo. Só que aqui na minha mão. Até logo meu mano, você se ferrou. Vai perder no terceiro. Porque você trombou logo o Johnny. Que é seu filme de terror. E tá pagando de comédia aqui na minha frente. Por isso mesmo que eu te bato meu mano. O assunto aqui é diferente. Você vai ficar com o seu crânio na mão. Não, tá de ladainha. Eu vou decretar o seu crânio. Vou pegar ele e fazer embaixadinha. Aqui vai fazer embaixadinha. Se a bola encosta no chão, fica do lado da sua rima que tá bem baixinha. Você sabe meu mano, que você é muito fraco. Então desce do palco. E quando quiser rimar aqui em cima, faz igual o mano falou. Rimando! Não esqueça de deixar o like, ativar o sininho rapaziada. Deixe nos comentários os melhores flows, os melhores bate-voltas. Os melhores rounds, os melhores MCs rapaziada. O que você mais gosta de assistir aqui no canal Rima Sua HD. Obrigado a todos de coração pelo apoio e pelo carinho rapaziada. Deixa o like no vídeo. Então bora lá continuar assistindo o vídeo. E agora eu te bato. Porque eu dou choque no seu circuito. Pra mim eu sou mais um louco da cena. Eu pego por pouco, mas eu vou ganhar por muito. Não, não. Você não vai ganhar por muito. Sabe que eu, Gimo, você é um belasaco. Em questão de vida, tenho sete vidas. Só que eu nem me acostumei. Ela não chama de gato. Só que agora vou ser fraco. Sabe por quê? Que eu mando um papo. Eu era um gato. Eu tinha sete vidas. Tenho três. Porque a morte eu tô fudendo de quatro. Tá ligado que agora você tomou no cu. Você tá transando com a morte. Porque tá com a cara feia. Você tá com câncer igual Deadpool. Você tem sete vidas. Então eu te mando pava rola. Ei gatinho, não esperava me trombar. Enquanto você tem sete vidas. Eu tenho quatorze balas. Mas calma. Que eu já rimo. Nessa daqui você se ferra. Falo que o Brenos é cancerígeno. Então sei exatamente quantos dias que eu ainda tenho na terra. Tudo bem. Vou fazer valer a pena. Sabe que agora você comete falha. Tenho sete dias. Então vou mandar sete rimas. E em cima do Prado ganhando sete batalha. Tá ligado que agora você tá sendo um cara imaturo. Você só tem câncer. Sabe que vai morrer. Você não é um cara que tem visão de futuro. Como você sabia quando você ia morrer. Você pra mim é um cara desqualificado. Você só sabia quantos dias tinha de vida. Não sabia que na segunda-feira ia roubar o Prado. Sabe o que eu faço? Nego, calma, que eu te dou um corte. Visão de futuro. Então sua vida é aborte. Entendeu? Tipo abote. Vou fazer nisso. Rima de verdade. Minha calamidade. Minha calamidade. Você perdeu. Eu gravo o vídeo na liberdade. Você tá achando que é o abote? Você nunca vai ser o meu concorrente. Sua visão é de passado. Porque eu tô passando a frente. Você tá ligado que você é atrasado. O abote é a visão de futuro. O Prado tá tendo a visão do furado. Não é a visão do furado. Furado é somente seu papo. Eu vou fazendo essa ponte. Sabe que Breno Zaki já surpreendeu. Visão do passado ou visão do futuro. Você leva atrás. Visão da frente. Até porque eu matou no momento. Se prepare exterminador do presente. Ooooooo! Quem serou? A tribo que incendei. Isso é batalha. Não tem. Isso é batalha. Não tem. Só os índios mais pesados da tribo que incendei. Isso é batalha. Não tem. Isso é batalha. Não tem. Vou. 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 Você vai perder pro Vito e pro seu egocentrismo. Vou fazer você se arrepender na palavra que você falou. Vitimismo. Quando eu falo de nordeste falam que eu sou vítima. Mas tu não é mais grande da zona sul. Eu só tô falando de onde eu venho. Se tu tem problema vai tomar no cu. Ooooooo! É isso que acontece. Vito que fala de onde venho. Uma cidade não é capital. Mas eles pensam que eu sou do engenho. Porque a rima que o Vito é louco. Você pega a visão que agora eu trouxe. Eles pensam que lá tem garapa. Então toma essa derrota doce. Ooooooo! A pista tá salgada. Faz favor, mano. Se garante com as suas rimas e não distorça minhas palavras. Porque aqui eu não falei vitimismo sobre o nordestino. Eu falei de você. Então não moral, meu parceiro. Vai tomar no cu você. Aê! Ooooooo! E sobre tudo que você tá falando. Que eu tava aqui sendo favoritado. O favoritismo que tava ganhando. Meu parceiro, sem maldade. Você tá com muita da confusão. Aê, tio. Ser famoso e ser bom não tem nada a ver. Isso é bajulação. Isso aqui não é bajulação. Você falou que eu tô em confusão. Pra ganhar sozinho não dá magrão. Chama alguém. Vem confusão. Agora você sabe que nessa batalha você é um sequela. É claro que a pista tá salgada. Tu beijou a luna e sentiu o gosto dela. Ooooooo! E você é BV. Nunca beijou nem o chão. Então por isso mesmo. Agora eu vou mostrando pra você como que é vacilão. Porque tudo ataque que você mandar. Meu parceiro, eu vou ter uma resposta. Você vai morrer e não vai prender o BV. Eu vou bater e você vai cair de costa. Mano, você me encosta. Olha aqui a visão do magrão. Agora a habita tá chegando aqui. Nesse momento tu percebe a percepção. Na verdade você é o Cris. Que é o beijão. Eu sou o Tru de flagrando. Beijando logo o chão. De novo beijando o chão. Faz outra rima, mano. Você não manja. O vacilão faz flexão de boca. Esse cuzão nunca beijou a laranja. Seu problema não é comigo, pau no cu. Vai lá aí que é uma cataxa. Mano, agora é sem caô. A única coisa que eu reclamo é com a taxa. Da passagem do metrô. É, madrão. Pode crer. Confesso que sou seu fã. Beijou a laranja. Então se prepara. Tu vai beijar uma maçã. A ideia do cara vai me dar um iPhone. Tá metendo no outro? Faz favor, mantém seu nome. Aê, cuzão. Não me leva a mal. Tá vendo como você é moleque? Ainda nós vai pro terceiro. E quem que vai lá pro final no IML? Sem perder o oxigênio e sem perder a lógica. Já que deu a lógica. Pois eu falei de árvore genealógica. Já tá tranquilo. De rima eu vou te tupir até o fim. Desse pano tipo um cupim. Rimadeira. Até porque mano, eu não falo besteira. Quando eu tô rimando, você tá ligado a rimando de segunda nem de sexta-feira. Lógico que não, cê sabe meu mano, até era de terça. Hoje cê pega um terço e em vez não fala besteira. Ha! Não falo besteira, certo? Eu sou psicológico. Eu não sou árvore genealógico. Eu sou árvore de um gênio e é lógico. Por isso agora se escolha. Sabe que eu saio da bolha. Sabe por que eu sou uma árvore? Pois eu saio com as folhas das batalhas. E é sem falha, eu quero que cê corra. Da minha frente é tipo que o mal te mata e você morra. Hoje eu rimbo pra em paporra. Você é madeira e eu sou madara. O mais brabo de Konoha. Que rima batida eu fico puto. Toda vez que ele tá perdendo, ele vê se tá Naruto. Aí, já era meu ver se incendeia. Se tá Naruto, mas sou eu que mando nessa aldeia. Se eu fugisse do assunto, concordaria com você. Mesmo se eu faça o trocadilho, você está perdido. Pior você que faz jogo de palavras sem sentido. E quem é você pra jogar o meu jogo de palavras, seu otário? Esse daqui não é mais um tubarão. Agora ele é um dicionário. Não, claro que não. Você não vai avante. Cê só foge do assunto quando o assunto é o Kant. Quando o assunto é o Kant. Eu fujo do assunto. Seu nome é irrelevante. Cê fala dicionário, mas que rima ridícula. Hoje eu te faço vomitar vírgula por vírgula. Eu tô dito vírgula por vírgula, pois sou o Kant. Cê disse que eu sou irrelevante. Por isso que o tubarão é bobo. Depois que eu te matar, irrelevante. Levante pra eu matar de novo. Levante pra eu matar de novo. É o que você quer falar pra chamar a atenção do povo. Mas eu sou MC da Preto, não com a mente branca. Eu vou te dar uma coça, Kant. Levanta e anda. A faca você é a tenha na minha garganta. Só que você sabe que na batida, mano, não tem volume. Não esquece que a faca que você atira, ela tem dois cume. Só que é diferente, mano. Tudo que eu faço no instrumental. Eu já fui se uma MC boa. Hoje eu sou um MC excepcional. Isso é pra você. Que é rico e são foma. A faca tem dois cume. Kant e o irmão, minha mãe, tem duas goma. É pra você ver e ver que é verdade. Eu que morro tem pão. Faço uma pata no teu pescoço, depois faço manteiga no pão. A minha mãe ainda não tem duas goma. Só que você sabe que isso se tua. Antes eu dar uma manção pra ela, eu aprendi que minha casa é a rua. É bem diferente de isso. Por isso que eu digo na função. A sua fé que mostrou em suas gomas. E que antes disso eu fiz no papelão. Fim no papelão? Sabe bem? Então prossigo. Claro que a casa é a rua. Então vai ali no canto, você tá de castigo. Você fazia com ela, aqui você deu vela. Claro que a casa é a rua, eu sempre respeito em ela. Eu sou super animado e esse daqui que é o abrigo. Esse cara na minha frente quer me forçar de castigo. Só que no final de tudo, esse daqui é o andarilho. Ei, Apolo, desculpa, hoje você não tem pai. Pau, graça o filho. Tô de pau, você nem casa. Apolo, se seu pai morrer, você leva a folhinha pra casa. Leva a folhinha pra casa, dança é rápido, começa o fim. De todos os filhos que eu tenho, você é a última, primeiro ao caminho. Não, eu não sou sua filha. Sério mesmo, você sabe que essa é a filha. Eu teria muita vergonha de dizer, mano, que eu tô na sua família. Leva a folhinha pra casa, mas você sabe que é menino. Seu filho perdeu no pai, é o mesmo sentido. É que eu tinha errado no Enzi. Mas a tanto lugar eu não vou, você sabe que eu faço aqui, mas que você nunca vende. Ei, presta atenção, que eu faço improvisação. Não tem orgulho, Deus do seu pai. Porque tem quem se torna então o maior campeão. Que hora, hein, família. Não merece uma palma, não. Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Obrigado de coração. E me diga o que está achando do vídeo, o que está achando das batalhas. Qual MC você mais gosta que dá a cena das batalhas, rapaziada. Irei trazer vídeo todos os dias aqui no canal ImbaSulo HD. Obrigado a todos de coração. Rumo aos 600 mil inscritos. E deixa nos comentários o que eu posso melhorar no conteúdo, rapaziada. Eu também aceito críticas construtivas. Obrigado de coração a todos vocês. Tamo junto. É nóis. Falou.